Como se nada tivesse acontecido. Ensinei aquelas meninas a nadar, a dirigir, tudo. Eram as melhores amigas da minha filha. Superficialmente. Por dentro Ellen se roía de inveja. A Jenny era tudo o que ela não era e que nunca seria. E a Carla? A Carla e a dominada sempre foi um fantoche. Como eu me tornei o fantoche da Ellen. Meu Deus, se mudou para minha casa. Se tornou minha filha. Mentira. Essa foi a outra parte. Jenny não foi o bastante. Ela queria a mãe da Jenny. Eu a amava como filha. Ela é brilhante. Diabólica. Mudou-se para sua casa para assistir o seu sofrimento. Com isso teve a oportunidade de desviar as investigações. Quando eu prestava menos atenção. Ou mesmo quando eu dizia que ela era suspeita, ela representava. Como foi tão estúpida? Não tem por que se culpar. Ela enganou muita gente. Você é uma pessoa carinhosa, confiante. Como a sua Jenny. E foi isso que a matou? Não. Ela confiou e amou as pessoas erradas. Olha aí, eu sei que não é muito. Mas poderá haver um interrogatório. Eu não tenho o dia inteiro. Não tenho o dia inteiro. Eu não tenho o dia inteiro. Você é um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.